O meu nome é Ricardo Ferraz de Oliveira, eu sou professor aqui na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, desde 19 de janeiro de 1990, onde eu sou um dos responsáveis pela cadeira de fisiologia vegetal. Como pesquisador, eu sou responsável pelo desenvolvimento de pesquisa na área de estresse e de eletrofisiologia de plantas, o que envolve sinalização elétrica, daí o nome. Eu sou o responsável específico por esse departamento, que recebe o nome de LEPSE, que significa Laboratório de Etrofisiologia de Plantas Cultivadas sob Estresse, daí LEPSE, e que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 1996. Essa fundação é conhecida como FAPESP. A FAPESP, na época, nos deu a verba necessária para que fundássemos, para que realizássemos a construção desse laboratório, que hoje tem um patrimônio instrumental em torno de 12 milhões de reais. Então, o LEPSE foi fundado em 9 de abril de 1999 e de lá para cá, com apoio da FAPESP, da Exalc, da Universidade de São Paulo, da CAPESP, do CNPq e de outras instituições de fomento à pesquisa, nós conseguimos comprar, adquirir equipamentos de última geração para a determinação de diversos parâmetros fisiológicos, de fotossíntese, de transpiração, de fluorescência de clorofila, de sinalização elétrica, de potencial hídrico em plantas, de área foliar, de imagem vegetais, de imagem de folhas, enfim. Então, isso faz do LEPSE um laboratório único no Brasil e no mundo, que é destinado exclusivamente a estudos planta ambiente. Daí o nome de fisiologia vegetal, que é uma ciência que busca entender os mecanismos responsáveis pela manifestação de vida de uma planta.